A gente acabou aqui de chegar na Michaels E hoje eu vou fazer um tour aqui pra vocês na Michaels É mostrar um pouquinho da loja e tudo mais Gente É uma loucura, eu já cheguei aqui Nesse bloquinho de post-it, eu vou mostrar o preço pra vocês Quanto que é mais ou menos, ó 3 dólares, que dá 12 reais Esse negocinho que vem tipo 1, 2, 3, 4 post-its E tem muito post-it diferente Que não tem no Brasil, ó, por 20 reais Esse outro ali, super diferentinho também Então a gente já começa aqui com uma surra de post-its Aqui tem algumas velas, ó No geral a loja é assim, mas eu vou mostrar pra vocês Mais certinho as coisas Olha isso aqui, gente Tem alguns estojos, tá por 20 reais Meu Deus do céu, esses estojos aqui Por 20 reais Um mais bonitinho do que o outro Tem nude liner Então, mãe, o estojo Estabilo, ó o preço, vou mostrar pra vocês É tipo, 1 dólar e 29 Isso ali dá tipo, 1,50 vezes 4, dá 6 reais cada uma Aqui a gente tem Artista Loft Loft, acho que é assim que fala Esses aqui eu não sei o que são Ah, olha as que apaga E é cor pastel ainda Tem a cor pastel? Ah, é o marca-texto, ó O pessoal mostra O look é paga? Uhum O look mostrou isso daqui Aham Aí a gente tem essas aqui Olha, zebra, sarasa A gente tem também Aqui tem a 0.7 É bem famosa essa caneta aqui E olha, gente Tem nude liner aqui Não tem todas as cores Só tem algumas cores E algumas cores estão em faltas E é 2 dólares Ou seja, cada uma É 8 reais E ela é um pouco diferente Eu acho que ela é uma versão nova Ela é um pouco diferente Eu acho que a versão dela é tipo Uma versão nova ou algo do tipo Versão atualizada E tem algumas cores aqui Ela é mais ou menos assim E tem as duas pontas É igualzinha a outra Então isso aqui tá ok A Nalu vai testar Ó, daí você usa a outra parte Marcou alguma coisa? Opa, não era pra marcar isso E aí você apaga Ó, mais aqui pra cima Tem a Uniball Aqui Então tem algumas coisas E tem Eles deixam aqui separados Esses negócios Pra você testar a caneta Então eu posso pegar a caneta Ó, tem Sharp aqui Ah, deixei cair Gente, eu deixo cair tudo Eu não sei se vocês já perceberam isso Mas ok Vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu deixar aqui no canto Olha esse marcador aqui É o marcador da Sharp Ó, o marcador da Sharp E ele é bem legal Tá vendo que ele é meio diferentão assim Tem caneta normal aqui A princípio é isso Ó, Zebra Mildliner Dualtip Sarasa Uniball Então, a princípio aqui É isto Tem bastante coisa Aqui a gente tem algumas Watchtapes Três por um dólar Um dólar é quatro reais Então você paga tipo Um em pouquinho cada uma Olha aqui, Ana Lu Esse aqui também é bom O chiclete Leve Quer levar? Muito bom Então separa aí pra levar A Ana Lu já tá separando ali umas Quer pegar o carrinho? Já sumiu a mãe Vamos pegar lá o carrinho A mãe já sumiu Ó, aqui a gente tem uns kits de slime Tem glitter Tem negocinho pra pôr Sete dólares Dá vinte e oito reais Meu Deus Então acho que tá um preço ok E aqui tem cola de slime É de slime, né Ana Lu? É o melhor cola Também tem kit pra fazer slime Que daí já vem com as colas dentro Já vem com as colas Vamos lá ver Stairwells, night veil And beautiful smiles Like Tyco, instruments And 300 miles Like happiness Elated afternoons In the shade Like long car trips And trying to move Where it rains Like never thinking twice But always using your brain And like Sherlock Holmes And every tune that you sang Like pie Baking Seattle or Portland Are lack of good fortune Kisses in the morning Mathematical equations Empty night skies Bonfires Poetry And living life right Mas quem colocar aqui no slime? Mostra Olha o glitter Tem esses conjuntinhos também, olha Eu acho que eu vou levar um desse O que que isso aqui é? Ó, também tem kit assim Só que é bem caro Telling all my friends That I was happy When I got you And there's coffee shop dates And certainly Sinatra Meeting every morning And consorting by your locker How the first time that we kissed you Said you're not much of a talker Nearly eight months later I think you had it backwards I asked you who you were Said you're cute You were flattered Seria esse O mundo das washtapes Mas eu achei meio caro Pra ser sincera Por exemplo, deixa eu vir aqui Olha essa washtape aqui Ela vem bastante Você já tá aqui Só que eu achei ela cara Ela é 40 reais Credo, o que que é isso? Só que olha Ela já vem bonitinha assim E eu achei Olha, não é tão barato Então o washtape Eu acho que no geral Olha o que eu acabei de achar Olha que bonitinho É pra álbum de foto Só que tudo que é holográfico Chama muito a minha atenção Mas enfim Gente, olha o que eu achei aqui Esse sistema de disco Que show de bola É tipo um fichário Olha que show Nossa, tá muito caro Tá tipo 42 dólares É muito caro Mas enfim Olha isso aqui É um planner Como se fosse um planner E ele é todo feito Com esse sistema de disco Que show Muito legal Olha aqui Dá pra comprar os discos E tipo, eles são muito caros também E olha os papéis ali Pra você comprar Mas eu achei muito legal E tem várias opções aqui Vários Gente, a gente tem muita opção De planner aqui E é um mais lindo Do que o outro Olha isso aqui É muito bonito É muito bonito Olha aqui Eu vou mostrar pra vocês Vou pegar um aqui pra mostrar Ele tá 30 dólares Eu achei muito caro Mas é a vida, né E olha aqui como que ele é Por exemplo, janeiro Olha aqui como é que é Muita coisa diferente E tem muita capa diferente Também Olha essa capa aqui Que eu achei Que linda Tá 29 dólares Believe Olha que lindo Que ele é Ele tá muito bonito Esse planner aqui Vou passar melhor aqui Olha os dias da semana Como que ele separa Gente, olha essa caneta Que bonitinha Ela tá 5 dólares Ela tá 20 reais Essa caneta E eu achei ela muito bonitinha Calma, olha aqui Polaroid Olha o que eu achei Quanto tá Nossa Não é 70 reais É 70 dólares É, dólar Só que gente Polaroid Olha essa que linda Olha que linda Tá 70 dólares Ou seja 70 mais 70 Nossa Ela tá muito cara mesmo Olha aqui, ó Você pega só a caixinha E daí depois Eles te entregam É tipo 280 reais Dá E olha aqui Achamos mais Ah, daquelas canetas Que a gente falou Olha aqui 9, 5 Não 9 dólares Elas, eu acho Ó Elas estão 40 reais Essa aqui Eu acho que é ela É, ela sim Tá 40 reais Ah não, é a caneta Não, Luana Essa aqui, ó Pastel Aqui Só que Essa aqui tá 5 dólares 6 dólares E essa tá 10 Essa, a Pilot G2 Que eu adoro usar A Pilot G2 E mais aqui pra baixo A gente tem mais umas coisas aqui Essa aqui Olha, é a Pilot G2 Só que ela é colorida Nossa, é 50 reais 4 canetas Caneta em gel Vem 50 canetas Gente, olha aqui o que eu achei As Thumballs Ai, essa daqui Tem como fazer um quadro Muito lindo com ela Essa daqui Olha as cores Essa cor aqui Olha isso aqui É da Tão Bom Mas o que que é isso? É dual tip Então é um lado brush pen Pelo jeito Ah não É um lado 0.8 Que é aquela mais grossa E outro Olha lá Um lado mais grossa E outro lado mais fina A gente tem a Tom Pastel Aqui também Que é a Tom Pastel Que vocês gostam E a gente tem essa daqui Também Olha gente Que legal Sistema de discos Adesivinhos É um planner assim Olha que coisa mais linda Quanto que ele tá? Quanto que ele tá? 8 Não Dá 32 reais isso daí, né? Não, é 32 reais 32 Aqui a gente também tem muita coisa De costura Ah Vivian Eu vou ser gostar De aqui, ó Tem bastante coisa De costura pra cá Pano pra tudo quanto é lado Todos os tipos Todos os tipos de fio também Pra vender Então Aqui é muito uma loja de arte, né? Então tem todos os tipos de arte Dá um só de pintura Ó Tem vários tipos de pincéis aqui Gente Vários tipos de tinta Tipo É um paraíso Pra quem gosta de arte Mangá Eu sei que muitas pessoas Que me seguem Amam mangá Mas tipo Olha o tanto de tinta Que tem aqui É muita tinta E ó Os pincéis Que eu falei pra vocês Tem pincel de tudo quanto é jeito aqui Olha gente O quanto de caderno que tem aqui E tem muito tipo de journal Eu vou pegar um aqui pra mostrar pra vocês E é engraçado que eles estão ali atrás Eles não fazem nem ideia do que eu tô filmando O que eu tô falando Mas a vida segue, né? E olha aqui Mermaid Tem todos os tipos de journal Pra escrever Coisa mais linda Vim tão cada caderninho desse aqui E são tipo Muitas estampas Uma estampa mais bonitinha do que a outra Olha isso aqui Olha esse daqui Olha esse daqui Que bonito Ah, eu vou levar esse pra mim Ah, Lu Mas tem tanto caderno já lá em casa É pra fazer uma Gente, olha aqui As tumbles Não surtem Não surtem Não pirem Elas estão 3 dólares e pouquinho Então tipo Vamos dizer que tá tipo Caro Tá 15 reais Eu acho que é uns 20 reais Uma tumble normal Tem uma Tem uma tumble preta só Vou mostrar aqui pra vocês Nossa Olha aqui que caro Ah, mas é que vem um monte Mas olha 60 dólares, gente Tipo É 240 reais isso daqui Aí tem essas Ó Olha quanto que tá Olha as tumbles aqui Muito show as tumbles Olha É deles lá que eu tava falando Que eles não fazem a mínima ideia Que eu tô falando nada aqui Olha aqui, gente Essas daqui Não é a Copic Mas ela é 75 dólares E olha todas as cores Que vem nela Então quem é artista Nessa loja Deve ficar louco Ó Vou deixar aqui Fim de que nada aconteceu Que eu não consigo pôr de novo Olha aqui também Tem tudo aqui, ó E tudo fica muito livre E tem de todas as cores Muitas cores diferentes Aqui também Olha aqui As stedlers que eu tenho Que são incríveis Que eu amo muito Aqui as brush pens Tá bem caro Tá 200 reais Tá tipo Bem caro Essa dali É a Um lado Canetinha E outro lado Caneta fina Da tumbl A gente tá pagando ali E depois eu faço um vídeo Mostrando que a gente comprou Mas essa aqui então É a Michael Nossa, eu falei Meio alto Tá vazio Daí deu um eco enorme Mas aqui é a Michael E olha aqui Eu acabei de achar Olha que bonitinho Uns copinhos Tem muita coisa bonita Quem é artista E vir pra fora Eu super recomendo Conhecer a Michael Vocês vão amar Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dá like Se inscreve no canal E um beijo E vai lá Volta da like Não esquece de deixar o like Um beijo E até o próximo vídeo